E na quarta-feira, vamos mobilizar a base aliada pra votação ocorrer normalmente... Deputado, deputado, acabou de vazar a delação do empreiteiro Marcondes que revelou que o senhor era conhecido como o Brocha e desviou 300 milhões de reais da merenda escolar. É disso o quê, hein? Que o senhor desviou 300 milhões de reais... Não, em relação ao apelido, que apelido que era? O Brocha. Rapaz, mas não pode confiar em ninguém aqui dentro, viu? Em ninguém. O senhor confirma as acusações, então? Veja bem, uma vez eu tive esse problema e eu desabafei com Marcondes uma vez e agora fica com esse apelido aí, essa fama de pau mole aí dentro da sociedade. Deputado, eu acho que é o mais importante pra população. Que eu comi o cu da mulher dele, ele lhe contou ou não? Não. Ah, coisa boa, Marcondes não conta, né? Eu podia estar aí conhecido agora como papacudo e mulher de corno, mas não, né? E será que eu conto que eu estava comendo o cu da rapariga, da quenga da mulher dele enquanto ele segurava aquela moirinha mole de pau que ele tem, observando tudo e chorando, cantando o hino nacional, observando o canto do quarto pela alta, será que eu conto ou não? Qual o apelido dele na lista? Pátria amada? Senhor, mas em relação aos 300 milhões de reais desviados... Isso aí que se dane, rapaz, se o povo esquece. Agora, meu apelido vai perdurar aí. Como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vou olhar pro meu filho? Pra painho, pra manhinha? Deputado, eu realmente acho que o importante... Uma vez eu tive esse problema, eu brochei uma vez, porque eu estava bêbado e cheirado. Já fudeste bêbado e cheirado? Por acaso, não. Pois é, se meu pau levantasse comigo bêbado e cheirado, aí que seria de relevância nacional. Mas foi uma vez, inclusive no dia seguinte, eu comi uma vagabunda na surupa de Cunha, Lauro Jardim, Lauro Jardim testemunha porque estava lá, entendeu? E eu vi uma vez, eu fui com essa forma, rapaz. Mas o senhor pretende fazer alguma coisa a respeito dessas... Eu pretendo, eu pretendo não contar mais nada pra ninguém porque aqui dentro só tem filho de rapariga e fofo triquinha e quenga. E olha lá o próximo! Eu estava com problema em casa, filha da puta! Deputado, por favor, o povo ali quer saber a verdade... O povo quer saber a verdade? Eu vou mostrar o tamanho do meu pau aqui. Filme aqui meu pau duro, que é pra ver que não vai ter igual a opinião. Direita já nessa porra. Filme meu pau aqui. Filme meu pau... É, o que eu posso falar do senador Renan é que ele tinha pau pequeno. Parecia um cogumelinho assim, sabe? Então é por isso que o apelido dele era Todd, que é aquele personagem do Mário Brás, aquele cogumelinho assim... O... O deputado Dias era mamilinho. Porque ele tem o terceiro mamilo. Aqui... Agora... Porra rala é auto-explicativo, né?